Seguinte, se você aí, né, do outro lado da telinha, quer ganhar aí, né, quer ter seus pets voável, quer ganhar muitas poções de voar, acompanha esse vídeo que eu vou tá revelando um super segredo que somente veteranos aqui do Adopt Me. O que é veteranos, Zapinha? Somente as pessoas que jogam há anos e anos e anos, desde o começo do Adopt Me, sabe? Vou tá explanando aqui, vou tá falando pra vocês o que são estas coisas, beleza? O que são estas coisas que nada mais nada menos do que um lugar onde você pode aí, pessoal, pegar quantas poções vocês quiserem de voar, beleza? Ó, vocês podem ver aqui, ó, que eu tirei todas as poções que eu tinha, não tenho mais nenhuma, porque eu vou pegar todas com vocês, pra vocês verem que é real, ó, isso aqui é um café e um sanduíche que tá bugado, aí, ó, desbugou, ó, não tenho nada, 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 beleza? Então vocês podem ficar vendo aí, pessoal, que eu vou pegar junto com vocês essas poções, então acompanha até o final do vídeo, pra você ficar ligadinho aí, ligadozinha, beleza? Aonde é esse local. Mas, enfim, ó, queria avisar pra vocês, antes de tudo aí, né, que a gente tá tendo aí, pessoal, um sorteio de 300 Robux no canal, as regrinhas tão na descrição, beleza? Na verdade, a gente tá tendo sorteio de 300 Robux neste vídeo, cada vídeo a gente tá fazendo um sorteio de 300 Robux, beleza? A gente tá fazendo sorteio, pessoal, no total, cada vídeo aí, é do dia 30, pessoal, do dia 30 de 31, todos os vídeos postados nesses dois dias, tão dando cada vídeo 1.500 Robux, beleza? Lembrando que a gente tem um canal secundário, que é o Usacode, que tá na descrição aí também, então, pessoal, lá naquele canal também tá valendo. Mas, enfim, então se quiser ganhar Robux, cara, se inscreve, não perde tempo, não perde tempo, porque eu tô dando mais de 30 mil Robux, beleza? Tô dando mais de 30 mil Robux, lembrando, pessoal, que o resultado dos sorteios aí de 300 Robux vai tá saindo amanhã, dia 1º, lá no meu Instagram, beleza? Vai tá saindo de noite, mas, enfim, galera, ó, seguinte, antes de tudo, eu queria fazer um desafio com vocês, que chama Desafio dos 5 Segundinhos, que, inclusive, se você quiser tá ganhando esses 300 Robux, você vai ter que fazer aí esse Desafio dos 5 Segundinhos, beleza? Que é o seguinte, pessoal, vou tá contando aqui até 5 segundos, e vocês vão ter exatamente os 5 segundinhos pra tá, pessoal, com os olhos fechados, beleza? Tá deixando o like e se inscrevendo no canal. Quero só ver quem consegue, galera. Vou te falar que é muita, mas muita pouca pessoa consegue, muita pouca pessoa. Se você conseguir, parabéns, você é muito habilidoso, e eu duvido que você vai conseguir. Eu duvido, porque eu fiz isso pra ser mesmo difícil, então duvido que você vai conseguir. Se você conseguir, faz o seguinte, comenta aí embaixo a palavrinha aí eu conseguir, beleza? Porque você já vai tá automaticamente participando do nosso sorteio de 300 Robux, porque você vai merecer, cara. Porque quem faz esse desafio e consegue, merece, porque é muito difícil. Mas, enfim, né, galera? Vamos lá, ó, vocês podem ver que eu tô aqui no Adopt Me de novo, tô cuidando desse ovinho aqui que eu comprei. Por quê, galera? Porque eu tô tentando tirar mais Shibas, beleza? Por conta que eu fiz a conta ali. Pra quem não sabe, isso aqui, pessoal, é minha conta, onde eu só faço Mega Neons, beleza? Aqui eu só faço Mega Neons, e é o seguinte, galera, o que que tá acontecendo, ó? Aqui, eu tenho outra conta, né? Eu vou mandando todos os meus pets pra outra conta, o Robux tá na outra conta, as poções aqui que eu tinha eu mandei pra outra conta. Mas, enfim, pessoal, eu tô fazendo todos os pets Mega Neons do servidor, beleza? Ó, o próximo aqui é o Coelho, inclusive. E eu tô precisando, pessoal, de mais um Shiba aqui, porque eu tô com só, aqui, cinco Shibas, vocês podem ver, né? E, na verdade, eu preciso de seis. Preciso de seis Shibas pra tá acabando aí, e depois tá fazendo todos os crescidos aí, e depois tá fazendo o Mega. Mas, enfim, então, por isso que eu tô chocando esse ovo aqui, né? Espero que dê bom. Mas, enfim, pessoal, vamos lá pro desafio de cinco segundinhos. E o desafio, pessoal, começa aí em três... Dois... Um... E valendo! Um... Ó, vou tá colocando ele pra comer aqui. Dois... Três... Quatro... E cinco! Acabou! Bom, pessoal... Vocês podem ver que eu vim num lugar totalmente diferente, por quê? O que que aconteceu? Aconteceu que a gravação, pessoal, gravei o vídeo inteiro, só que deu um probleminha aí, que acabou que travou. Vocês viram ali que tava travado, né? Eu tive que fazer, iniciar tudo de novo. Na verdade, vocês não viram, né? Mas o servidor caiu, eu tive que iniciar tudo de novo, fazer tudo de novo, mas, enfim, né? Então, galera, é o seguinte, como eu tava dizendo, o que que eu vou tá fazendo, pessoal? É o seguinte, muitas pessoas estavam me perguntando lá, né? No Instagram. Zapinha, como que tu conseguiu tanta, tanta, mas tanta poção de voar assim? Bom, pessoal, e é o seguinte... Primeiramente, como o pessoal sabia que eu tinha tanta poção de voar, sendo que aqui não tem nenhuma? É que essa aqui, pessoal, a minha conta primária, é a minha conta secundária, perdão. A minha conta primária, pessoal, a minha conta principal, ela tem muita coisa. Eu não mostrei... O único lugar que eu mostrei ela, pessoal, foi no meu Instagram e acabou que foi sem querer. Não era pra mim ter mostrado ela. Eu tava meio que fazendo... Anunciando, né? Fazendo um comunicado com o pessoal do Instagram e eu tava gravando a tela do PC enquanto eu jogava. Aí acabou vazando minha conta, né? Mas pouca pessoa viu. Isso é bom. Mas quem viu, com certeza, printou e ficou agora me perguntando muitas coisas. Que eu tô fazendo vários vídeos em cima disso. Futuramente eu vou estar mostrando essa conta, pessoal. É uma das contas mais cobiçadas no Brasil. Posso dizer assim que é uma das contas mais cobiçadas. É o que o pessoal mais queria ter. É a conta que o pessoal mais queria ter. Mas enfim, né? Resumindo aí, pessoal. A galera viu lá que eu tava com muita poção. O dia que me vazou isso, eu tava com o entorno, pessoal. Se eu não me engano, eu acho que 23... Acho que 24 poção, pessoal. Mais ou menos isso. 24 poção, eu acho que se eu não me engano. Que eu tinha até contado porque eu tinha trocado todas elas. Mas enfim, pessoal. O que que aconteceu? Aí eu tinha mais 3 poções nessa conta. Eu passei pra outra. Então ficou 27. Mas enfim, galera. Resolvi vir trazer pra vocês esse vídeo especial hoje, né? E galera, é o seguinte. É muito... É... Pode-se dizer que é um segredo bem pesado, assim. Por quê? Porque muita pouca pessoa sabe disso. Até pessoas aí, youtubers grandes, não sabem disso. Por quê, pessoal? Porque é só veteranos. O que que é veteranos? Bom, somente quem joga muitos anos, muitos e muitos anos. Eu jogo, pessoal, Adopt Me há 3 anos, beleza? E coleciona 2. Sabe disso. Então eu resolvi vir trazer pra vocês, né? Isso. E é o seguinte, galera. É... O que que eu vou dizer pra vocês? Esse vídeo eu vou estar deixando aí no ar, pessoal. Pelo menos uma semana apenas. Depois eu vou estar excluindo, beleza? E não adianta aí baixar e repostar no seu canal. Porque eu consigo ver quando vocês aí repostam um vídeo completamente igual ao meu. O YouTube me manda uma notificação. E eu acabo que consigo ver. Mas, enfim, pessoal. Eu vou estar postando e removendo depois de uma semana. Porque se pessoas que jogam muito tempo também acabarem vendo isso. E até o próprio dono do Adopt Me, sei lá. Por um acaso acabar vendo isso. É possível que eles tentem aí remover o meu canal. Mas, enfim, pessoal. Então aproveitem esse vídeo. E é o seguinte, galera. Nada mais, nada menos. Que o lugar, pessoal, é esse aqui. Se liga. Calma aí. Eu vou estar pegando até um... Deu um bichinho pra mim aqui. Pegando um petzinho. Ó, pessoal. Eu vou estar mostrando um local pra vocês aqui, ó. Que é aqui atrás, beleza? Não, não. É pra cá, é pra cá. Beleza, pessoal. É aqui pra trás. Que é o seguinte, pessoal. Vocês sabem que acontecem muitos eventos no Adopt Me. Geralmente acontecem aqui, ó. Onde está esse super castelão. E é bem aqui pra trás, pessoal. Ó. Se a gente vir aqui pra trás, vocês vão conseguir aí notar que tem uma coisinha aqui, ó. Se liga, pessoal. Calma aí, calma aí. Que demora um pouquinho. Um pouquinho. Um zé, um zé. Um linho, um linho. Um pinho, um pinho, um bichinho. Tá. Vamos vir aqui pra trás, pessoal. Atrás do acampamento que vocês podem ver é nessa parede aqui, pessoal. A minha esquerda, beleza? Nessa parede aqui é que tá rolando essas paradinhas aí que dá pra gente pegar o lugar secreto, né? Mas, enfim. Ó. A gente vai tá descendo aqui agora. Ó. A gente tem que subir tudo pra tá indo pro lado de fora. Vamos tá subindo mais aqui. Mais, mais, mais. Aí, agora dá pra ir do lado de fora? Não. Beleza. Vamos subir mais. E beleza, pessoal. Então, lá de fora, a gente vai agora ficar andando assim pra baixo, beleza? Até a gente sair bugando aqui, ó. É nessa pedra aqui do lado, ó. Vamos vir aqui com essa pedra. E beleza, pessoal. É nesse cantinho aqui, ó. Vocês vão dar a volta. Aí, ó. Vocês podem ver que dá a volta. E pronto, pessoal. Vocês estão vendo que já tem um negocinho bugado aqui. Beleza? É ali mesmo, pessoal. Ó, tá dando até umas travadas aqui. Porque aqui, pessoal, é um canto de... De... Onde, geralmente, os administradores, eles ficam. Por exemplo, ó. Se o Newfish tá online no servidor, ele fica aqui, geralmente. Beleza? Então, se você ver o Newfish online aí, pode ter certeza que ele vai tá por aqui. Né? Porque aqui é onde o pessoal não vê eles. Mas, enfim, né, ó. Estamos aqui. Eu acho que dá pra gente até sair do... Tentar sair do... Não, não dá. Cadê, pessoal? Tem um lugar, pessoal, que é sólido. Que a gente dá pra acabar saindo do grifo. Agora, onde é, eu não sei. Calma aí. Eu acho que é por aqui, ó. Na montanha, será que dá pra ficar aqui? Não, não é. Mas, enfim, pessoal. Vocês podem ver que aqui, ó. A gente atravessa Brown. Beleza? Aí tem isso aqui, ó. É, a gente... Vocês tem que tá achando um lugar sólido aqui. Eu não sei que lugar sólido que é certo. Mas é um lugar, pessoal, tipo, onde você vai com o grifo assim, ele não atravessa. Beleza? Ele fica meio que batendo numa parede. Aí vocês vão descer. E vão fazer o seguinte, pessoal. Ó. Barra. Console. Beleza? E aqui, pessoal, em Console, vocês vão enviar em Memory. Beleza? Vão a gente clicar aqui em Log. Clicou em Log, pessoal? Vocês vão tá clicando aqui. Barra. Give ADM Comments. Beleza? Give ADM Comments. Special. Special. Underline. Aí vocês vão colocar esse número aqui, pessoal. Beleza? 02-9388189. Que é como se fosse uma senha pra código de administrador. Dê o Enter, pessoal. A gente vai vir aqui em Log. Vamos ativar todas as caixinhas, beleza? Desativou todas as caixas. Ó. Não dá pra desativar essa aqui mais? Não dá. Mas, enfim, pessoal. Vamos ativar todas essas caixinhas, essas três caixinhas aqui. E vamos fechar, pessoal. Agora é o seguinte. O que vocês vão ter que tá fazendo, pessoal? No próprio site, vocês vão digitar aí, pessoal. Barra. Use. Barra. Use. Command. Give. Fly. Potion. Fly. Potion. Beleza? Use. Command. Give. Fly. Potion, pessoal. Ó. Bugou. Já bugou. Vocês podem ver, pessoal. O servidor inteiro bugou. Beleza? Então, pessoal. É o seguinte. Depois de vocês usarem isso aí, ó. É só vocês virem aqui em Ask. Clicar em Sair do jogo e entrar de novo. Que vai tá aí pra vocês, beleza? Beleza, pessoal? Lembrando, se você quiser a Ride Potion, pessoal. Lembrando que só pode pegar uma poção a cada dois dias, beleza? Só pode pegar um tipo de poção. Então, se vocês quiserem a Ride Potion, é só vocês escreverem o Ride em vez de Fly, beleza? Ó, não dá pra escrever porque bugou. Mas, enfim, pessoal. É isso. Esse é o vídeo. Um beijo, cheiro. Um beijo, valeu e tchau, galera. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.